Olá, pessoal! Meu nome é Robson e esse é Rob Songs. Eu sou um músico brasileiro com um desafio de falar sobre música em inglês. Bem-vindos! Neste vídeo eu vou tocar uma música chamada Wave, de Tom Jobim. É uma música de Bossa Nova. E também vou te mostrar três formas de tocar um chord major 7 na guitarra. É um chord muito comum em Bossa Nova, em Jazz, em Pop. Então, tenha certeza de assistir esse vídeo até o final e vamos lá! Um, três, três. E aí 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 Amém. 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 Agora vou mostrar para vocês três formas de tocar um chord major 7 na guitarra. Nós vamos usar três formas diferentes. Uma com a nota de root aqui na sexta, outra na sexta e outra na sexta. E outra na sexta. Então, vamos para a primeira. Os animais do primeiro marco? Acredito de novo aqui. Bom, vamos usar o primeiro marco no primeiro preto. O sexta. O segundo o segundo marco. O primeiro, o segundo. O terceiro. O segundo. O quarto vamos citar. O quarto. O segundo. fret 3rd finger, it'll be like this. So the root note, the note that name the chord is here and it's a F, so this is a F major 7 chord, whole step forward we have G7, G major 7 chord, because we keep with the same shape, whole step, A major 7 chord, B major 7 chord and so on. One more shape, the second one, we are going to make a bar with the first finger and here we have the root note, this is a B flat, ok? So we make a bar with the first finger, second finger, second fret, third string, third finger, fourth string, third fret, and fourth finger, second string, third fret, it'll be like this, ok? This is a B flat major 7 chord, half step, B major 7 chord, here C major 7 chord, ok? And so on, D major 7 chord, E, F, J, ok? And the third one, the last one, is the first finger, fourth string, first fret, second finger, third string, third fret, third finger, second string, second string, and third fret, it'll be like this. This is, here we have the root note, it's a E flat, so this is a E flat, major 7 chord, half step, forward we have E major 7 chord, here F major 7 chord, F major 7 chord, and we can mix these shapes, like for example, here we have F major 7 chord, do you remember the first shape, ok? And I can play for example here, F major 7 chord, ok? Depends where I put my chord, my first finger, because the root note, ok? So guys, sorry for the numbers of fingers, strings, and frets, it's hard to me, because my English is a work in progress, but I hope these three shapes of major 7 chords were useful to you, I recorded a video teaching how to play bossa nova rhythm on a guitar, the link is in the description, If you like this video, share it with your friends, if you want to see more content like this, subscribe to this channel, and don't forget to like this video if you like it, ok? And I'll see you in the next video, bye bye! ...